Olá, sou o Rogério Martins e sou um Clarity Maker. Ok. O principal objetivo do Isto é Matemática é transmitir conhecimento, transmitir conhecimento matemático. Quando eu lhes dizia que ia fazer um programa de matemática na televisão, as pessoas imediatamente assumiam que era um programa para crianças. Em geral, o cidadão médio teve contacto quando era estudante e depois quando tem os filhos na escola. Uma das características do nosso programa, e foi assim que eu quis desenhar, foi propositadamente não seguir a agenda escolar. Quando nós falamos sobre economia, não falamos sobre o ensino da economia. Ou quando falamos sobre história, não falamos sobre o ensino da história. E isso acontece com a matemática. Ou seja, um dos objetivos do Isto é Matemática é justamente criar um imaginário popular sobre o que é a matemática. Resolver equações está para o matemático, como apertar parafusos está para o eletricista. Eu tenho de saber resolver equações e tenho de perceber toda esta maquinaria como matemático, mas depois o que é realmente interessante é perceber como é que estas estruturas funcionam. E muitas destas estruturas têm uma série de ideias que são possíveis de passar, mesmo a alguém que não sabe apertar parafusos. Esta frase, eu acho que a primeira vez que eu conheço a do Richard Feynman, ele dizia que nós só compreendemos a física quando a conseguimos explicar à nossa avó. Eu acho que acontece exatamente o mesmo com a matemática. Nós só conseguimos compreender a matemática quando a conseguimos explicar a um miúdo de 4 anos. Eu acredito que a matemática é uma coisa muito complicada, feita de muitas coisas simples. Portanto, se nós conseguirmos isolar cada pedacinho de simples, e de ser modesto o suficiente para comunicar só um pedacinho destes de cada vez, dei-me muitos 5 minutos e eu comunico toda a matemática. Se nós virmos um documentário sobre a vida selvagem, não percebemos tudo sobre o que está ali por trás, toda a biologia que está ali por trás, não é? Mas só ouvirmos alguém falar sobre a matemática ficamos estressados, não é? Porque sentimos, ok, eu não percebi tudo, há ali, às tantas ainda me vão fazer um exame no final. Nós podemos apreciar a matemática de uma forma descontraída no nosso sofá e passam aqueles 10 minutos do isto é matemática e a nossa vida segue, não entendemos tudo, não faz mal, a vida é assim. Para mim, a clareza é resumida numa frase de Einstein. Ele dizia que qualquer teoria deve ser o mais simples possível, mas não mais simples do que isso. Ou seja, nós, eventualmente, podemos utilizar as tais palavras caras, mas se tivermos outra alternativa barata para dizer o mesmo, podemos falar de forma clara e simples. e... a E aí